Olá amigos e amigas de Cumaru do Norte, aqui com o nosso presidente da Câmara, com o nosso vice-prefeito, passando a toda a população do município de Cumaru do Norte, fazendo este convite especial. É nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, ali no Tatá, no Trevo da 287-158. Convite para a inauguração de mais de 37 quilômetros de pavimentação asfáltica. Realização de um sonho para a população de Cumaru do Norte, juntamente com o nosso governador Helder Barbalho, com toda a sua comitiva. Contamos com a presença de cada um. Um forte abraço. Bora trabalhar! Câmara